Bom dia a todos, meu nome é Leonardo Zocarato Ferreira e vocês estão na Escola de Filosofia. Sejam bem-vindos ao nosso curso sobre a História da Grécia. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre um período que conhecemos com o nome de Neolítico. É um período que vai do ano 7000 até mais ou menos o ano 3500. Quando começa a Idade do Bronze. Antes de começar a aula, deixe-me agradecer a todos vocês que têm caminhado junto comigo neste nosso projeto. Nessa nossa... na reconstrução desse nosso projeto. Todos vocês que têm deixado comentários, deixado like no vídeo, se inscrito no canal. Todos vocês que têm chamado outras pessoas. E especialmente, eu agradeço a todos vocês que tiveram a oportunidade de contribuir financeiramente com o canal. Fazendo doações ou tornando-se membro do canal. Eu sei que parece meio chato eu falar dessa maneira. Mas é que como eu não sou o John Travolta, quer dizer, como eu não sou endinheirado. Então, o meu trabalho depende de vocês. Para brincar com aquela frase que de vez em quando a gente ouve. São vocês que pagam o meu salário. Portanto, eu tenho... me sinto na obrigação de sempre falar a respeito disso. Quer dizer, a continuidade desse projeto depende de vocês. De modo geral, a resposta que vocês têm dado é muito positiva. Então, por isso é que eu estou agradecendo. Só um detalhezinho. Já aproveito para pedir desculpas caso vocês em algum momento do vídeo ouçam um barulhinho um pouco chato. É porque eu tenho um vizinho aqui que ele tem um quintal enorme. E o quintal dele tem mais árvores do que a floresta amazônica inteira. E ele decidiu que hoje, exatamente no momento que eu vou gravar o vídeo, é um bom momento para ele cortar todas essas árvores. Então, ele pegou um cara aí com uma serra. E o cara está metendo o pau com a serra. Então, de repente, pode vazar um pouquinho no vídeo. Eu acho que não vai ter problema nenhum. Mas se vazar um pouquinho no vídeo, vocês me perdoem. Daqui a pouco ele cansa de brincar com a serra dele aí. Aí já fica mais tranquilo. Então, vamos lá. Então, nós nos propomos a falar sobre o Neolítico. Vamos fazer uma breve recapitulação. Nós começamos... Nós estamos falando sobre a ocupação do território grego. Então, nas aulas passadas, nós falamos que os primeiros habitantes da Grécia foram caçadores e coletores. Foram pessoas que viviam basicamente da caça, quer dizer, a vida dessas pessoas era correr atrás de animal, caçar para ter alimento. E essas pessoas eram... E essas pessoas eram... Elas eram nômades. Elas não tinham onde morar. Então, se alguém decidisse... Sei lá. Se alguém pedisse um comprovante de residência para elas, elas não tinham como entregar. E depois nós explicamos que colonos orientais, quer dizer, colonos que vieram do Oriente Médio... Se instalaram na Grécia. Então, esse é um detalhe interessante porque não foram os caçadores e coletores que de um dia para o outro acordaram e decidiram virar fazendeiros. Por isso, foram colonos de fora que decidiram se instalar na Grécia. E isso aconteceu ali por volta do ano 7.000. E quando eles vieram, eles trouxeram com eles as duas grandes invenções da história da humanidade, que foi a agricultura e a domesticação de animais. Então, tudo isso nós explicamos na aula passada, ou nas aulas passadas. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre alguns avanços que foram importantíssimos para, digamos, melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas. E, por consequência, provocar um aumento populacional. Aumento este que, quando nós chegarmos na Era do Bronze, vai produzir uma série de consequências que, nas próximas aulas, nós citaremos. Então, vamos mencionar alguns dos grandes avanços do período. O primeiro, e aqui nós somos pessoas privilegiadas, porque nós temos as imagens. Que nem aquele apresentador de TV, temos as imagens. Me dê as imagens. Então, nós temos as imagens do sujeito que foi o pioneiro nesse avanço que eu vou mencionar. Vocês estão preparados para as imagens? Eu vou mostrar na tela. Põe na tela. Tá aí. Essas são as imagens. Então, um dos grandes avanços do período é o arado. é a máquina que, puxada pelo nosso amigo aí da foto, ela deu a oportunidade àquelas pessoas de trabalhar terras que antes elas não podiam trabalhar. então, ali por volta do ano 5.000 o arado chegou àquelas fazendas àquelas pequenas comunidades e ele teve esse efeito. Então, por exemplo, um local que especialmente se beneficiou com essa técnica foi o Peloponeso porque as terras do Peloponeso naturalmente são mais secas e, portanto, para serem trabalhadas o arado cumpriu uma importante função. Outro local onde ele foi importante foram as ilhas Cíclades que também, pelo mesmo motivo, muito secas o arado foi importante. O arado ele representou um aumento da produtividade um aumento da comida um aumento do conforto que será um dos motivos de um aumento populacional ao longo do período. Um outro tópico aqui foi o aproveitamento de produtos derivados dos animais. Então, deixa eu explicar com calma isso. Até mais ou menos o ano 5000, os animais serviam basicamente de comida. eles serviam para eles eram mortos e as pessoas comiam a carne deles. Só que é interessante que você saiba que na antiguidade a carne era luxo. Era luxo. Comer carne era luxo. É sabe aquele sei lá sabe aquele sushi que você vai assim caríssimo que você vai uma vez a cada dois meses? Isso era comer carne na época deles. Comer carne não era para todo dia. Por uma razão muito simples. Eles não tinham açougues. Eles não tinham frigoríficos. Eles não tinham refrigerador. Eles não tinham geladeira. eles não tinham mecanismos de conservar a carne. Então quando eles matavam um animal para comer a carne eles tinham que comer o animal inteiro ou aquilo estragava. Portanto geralmente eles comiam carne em ocasiões especiais. então em celebrações em festivais em ocasiões onde se reuniam muita gente e aí valia a pena você matar um animal. É por isso que você lê o material grego de qualquer época e sempre quando tinha um festival religioso lá os caras sacrificavam um animal e o povo adorava porque era oportunidade das pessoas comerem carne. Então você sacrificava um animal dava lá uma coxa para os deuses e ainda sobrava carne para a galera comer. Então a carne era um luxo e não era e portanto não era para todo dia. ao longo do Neolítico as pessoas começaram a desenvolver técnicas para aproveitar outros recursos derivados dos animais. Por exemplo a lã então a lã das ovelhas e toda a técnica associada a ela para fazer roupas e tudo mais ou por exemplo alimentos você por exemplo tirava o leite dos animais você fazia queijo então esse tipo de coisa começou a ser desenvolvida e assim como o caso do Arado esse foi outro tópico que beneficiou a ocupação de terras que até então não eram interessantes porque você poderia ter agora o seguinte caso um cidadão lá que tinha uma terra que nem era muito fértil mas que poderia compensar isso com produtos derivados da pecuária então essas duas mudanças que ocorreram ali pelo milênio quinto 5.000 4.500 elas foram importantes não não à toa esse período é o início da ocupação das ilhas gregas das cíclades que foram muito importantes geralmente são espaços meio negligenciados na história da Grécia mas foram muito importantes e a ocupação delas ali pelo milênio quinto coincide com o avanço dessas técnicas justamente pela possibilidade de acessar terras que antes não eram tão interessantes Existe um outro item aqui que passou a fazer parte do dia a dia grego e que é um item que você pode fazer uma história da Grécia só baseado nele e os caras fazem mesmo tão importante ele é que às vezes ele serve até para você decidir a datação dos eventos etc você poderia contar a história grega apenas do ponto de vista desse item de que item estamos falando nós estamos falando da cerâmica a cerâmica também começa a fazer parte da comunidade logo a partir do estabelecimento das primeiras fazendas etc mas a partir ali do milênio quinto do milênio sexto a gente já tem comunidades um pouco maiores elas são exceção mas a gente encontrou cerâmicas como essas que vocês estão vendo na imagem bom essa cerâmica ela era usada para que basicamente para carregar cereais você podia usar por exemplo para comer geralmente eles não usavam para cozinhar não usavam para cozinhar pelo menos nesse período mas geralmente usavam para comer nelas e sobretudo para carregar cereais carregar água depois elas foram usadas também em ambientes religiosos libações e coisas que nós vamos ver depois com mais detalhes mas o que eu acho interessante a respeito da cerâmica é como ela mostra que o ser humano é um animalzinho muito diferente dos outros porque para para pensar vamos olhar para essa foto evidentemente que existe uma utilidade prática que eu acabei de mencionar mas eu te pergunto o seguinte qual é a utilidade prática de você decorar a cerâmica não é? qual é a utilidade prática de você decorar a cerâmica quer dizer de certa forma existe já um desejo de distinção dessas pessoas existe já digamos um desejo de imprimir a sua individualidade nessas cerâmicas mais mais ainda um desejo de imortalizar a própria individualidade as cerâmicas foram a primeira forma de arte na Grécia a arte grega tão variável com tantas manifestações diferentes do diáter etc teve o seu pontapé inicial com isso essas cerâmicas que vocês estão vendo são de duas comunidades chamadas Sestulo e Dimine são comunidades ali do ano de 5.000 4.500 foram algumas pouquíssimas comunidades que cresceram além daquele limite que a gente falou de 200 150 habitantes mas é curioso essa questão da cerâmica fala um pouco sobre o ser humano eu gostaria de citar também nesse período a primeira matéria prima nacional da Grécia eu estou falando da obsidiana então eu também tenho uma foto aqui para mostrar para vocês porque até então essas pessoas trabalhavam com ferramentas de pedra ou algumas outras ferramentas com outros materiais mas ali no milênio sexto antes de cristo quer dizer 6.000 a 5.000 antes de cristo os gregos começaram a trabalhar a obsidiana e a usá-la em ferramentas e armas eles descobriram que essas pedras elas são muito mais eficientes porque elas são muito afiadas e uma curiosidade é que até pouco tempo ferramentas de obsidiana eram usadas como material cirúrgico antes de inventarem bisturi etc elas eram usadas como material cirúrgico então eram ferramentas muito eficientes para a época e também provocaram um aumento da produtividade essas ferramentas sendo a matéria a primeira matéria prima nacional elas foram a primeira matéria prima a respeito da qual houve um comércio digamos nacional eu estou usando a palavra nacional aqui só para vocês entenderem que é uma matéria prima que comercialmente unificou a Grécia porque ela se espalhou por toda a Grécia então vocês estão vendo no mapa que a principal fonte dessa matéria prima era a ilha de Milos e esse mapa mostra como a obsidiana e até outros tipos de pedras se espalharam por todo o território grego então a obsidiana foi o primeiro objeto a movimentar o comércio regional e era marítimo como eu já disse nas primeiras aulas tudo isso provocou um aumento da população então o resultado final de todas essas melhorias foi um aumento da população nas aulas passadas a gente já tinha dito que as comunidades eram comunidades muito pequenas então 100 150 pessoas às vezes até menos agora aqui a gente tem um aumento da população o que é interessante entretanto é que esse aumento da população não foi o crescimento das comunidades que já existiam houve sim comunidades comunidades que cresceram além dos 200 habitantes eu já mencionei aquelas duas onde foram encontradas as cerâmicas que foram comunidades que provavelmente tiveram lá seus 500 600 habitantes mas mas ocorreu um fenômeno bastante interessante que foi a multiplicação das comunidades então o que aconteceu quando a população começou a aumentar não foi o crescimento da comunidade a comunidade chegava até mais ou menos 200 habitantes e aí ela se dividia como se fosse uma célula então no neolítico as planícies gregas começaram a ser ocupadas por uma série de comunidades como vocês estão vendo aqui espalhadas a uma certa distância todas elas meio próximas umas das outras como se fosse uma rede mesmo esse modelo de ocupação ele vai durar ele vai continuar existindo aí vamos voltar à explicação esse modelo de ocupação ele se manterá dessa forma no norte da Grécia ele vai se manter durante toda a era do bronze vai continuar desse jeito então pequenas comunidades pouco desenvolvidas eminentemente agrícolas com pouca especialização e com pouca hierarquia quer dizer no norte grego por exemplo essas comunidades não terão grandes reinos etc por toda era do bronze no sul continental quer dizer na região por exemplo do Peloponeso esse modelo vai ser rompido pelo nascimento das grandes cidades micênicas e em Creta esse modelo vai ser rompido pelo nascimento das grandes cidades minóicas nós vamos falar sobre tudo isso com muita calma não se desesperem existe um fenômeno aqui que eu fiz questão de separar para vocês muito interessante para a gente ver como é que funciona o ser humano não é? essas comunidades elas povoaram as planícies mas elas continuaram sendo comunidades pequenas cada uma delas com 200 habitantes e elas eram pacíficas não havia nesse momento da história conflitos entre elas por que? por causa de uma palavrinha chamada exogamia eu vou explicar para vocês olha que interessante que é isso o fenômeno é assim quando você tem uma comunidade de até 200 pessoas o casamento entre essas pessoas não é aconselhável como são pessoas muito próximas geneticamente a gente está falando na verdade de sei lá algumas grandes famílias a chance de você se relacionar com alguém que geneticamente é muito próximo da sua genealogia digamos assim ela é muito grande e na natureza o que é forte é aquilo que é diverso muito ao contrário do que alguns babacas pensavam com aquela história de raça pura de pureza racial exatamente o contrário a mistura genética a mistura racial ela fortalece o conjunto então instintivamente o ser humano tem uma espécie de gatilho em que em comunidades muito pequenas ele privilegia sempre encontrar um parceiro sexual de um grupo diferente olha que coisa interessante então o que acontece é que essas comunidades elas graças a essa pressão biológica vamos dizer assim elas eram pacíficas porque os indivíduos dependiam uns dos outros no fundo essas comunidades todas queriam continuar existindo e para continuar existindo geneticamente elas precisavam ser fortes e para para que isso acontecesse elas precisavam se relacionar com pessoas de outras comunidades então havia um incentivo biológico para que as pessoas se relacionassem em paz e procurassem parceiros de outras comunidades então nesse momento essas comunidades por exemplo não tinham muros elas não tinham muros e havia um importante relacionamento entre elas e era muito comum indivíduos de uma comunidade casassem com indivíduos de outro não às vezes muitas vezes não de forma muitas vezes não sem traumas porque há relatos por exemplo de homens sequestrando mulheres aquelas coisas que aliás aconteceu pra caramba na história da Grécia mas esse fenômeno biológico a exogamia incentivou as comunidades a serem pacíficas e a se relacionarem entre si isso sem falar dos motivos assim talvez mais diretos mais práticos que é o seguinte todo mundo tá lá num mundo que eventualmente pode ter desastres pode ter problemas você pode ter uma crise uma seca um problema na tua comunidade e se você se der bem com o seu vizinho você pode ter ajuda e depois você o ajuda etc então as pessoas são mais fortes tendo amigas umas das outras o interessante é que quando as comunidades começam num momento posterior da história a crescer além dos 500 habitantes essa necessidade de encontrar parceiros em outras comunidades deixa de existir porque agora você já tem uma comunidade com gente o suficiente pra que você tenha dentro da própria comunidade a diversidade genética então nesse ponto as comunidades se fecham elas se fecham nelas mesmas e aí inverte e aí começa a aparecer um sentimento de proteção local e de digamos protecionismo vai interessante também é que se eu sou forçado a conviver porque eu preciso me casar com uma pessoa de outra comunidade eu posso aproveitar essa oportunidade para comerciar então esse é um momento em que as comunidades trocam entre si o comércio começa a se desenvolver mas o interessante aqui é que as comunidades não entravam em contato umas com as outras para comerciar elas entravam em contato umas com as outras para casar e o comércio era uma consequência desse contato já que eu estou aí já alguém vai dar uma festa aí cada um quer digamos se dar bem bom já que está todo mundo aí vamos comerciar vamos vender aqui eu tenho algumas coisas umas ferramentas também já vamos aproveitar e vamos vender interessante não o comércio foi uma consequência da necessidade de você casar tua filha teu filho com o cara da outra comunidade a vida nessas comunidades era como já era num período anterior era uma vida monótona eram comunidades comunidades voltadas para a agricultura então era aquela rotina plantar cuidar dos animais dia seguinte põe ração aquela coisa de fazenda essa monotonia só era quebrada pela ira dos deuses o relacionamento dessas pessoas com os deuses não era um relacionamento amistoso Deus não era um companheiro digamos assim Deus não era alguém que você admirava ou que você respeitava sabe aquela história do Maquiavel o que que é melhor um governante ser respeitado ou ser temido e Maquiavel responde temido os deuses para essas pessoas eram assim os deuses eram seres temidos a atitude do homem perante deus se resumia a uma palavra medo cagaço as pessoas tinham medo dos deuses não era um relacionamento como provavelmente alguns de vocês tem com Deus que pô é um parceiro eu peço coisas a ele e rezo a ele e conto meus problemas para ele e ele é compreensivo e aí ele seca minhas lágrimas etc não era esse relacionamento que essas pessoas tinham com os deuses até porque esses deuses eles estavam associados às forças da natureza e as forças da natureza geralmente vem para arrebentar com a comunidade as forças da natureza é o que? é a tempestade que vai destruir a fazenda é a seca é o vulcão é o rio as forças da natureza normalmente atrapalham e o sacerdote local ele tinha apenas uma função a função dele não era ouvir deuses a função dele era apaziguar os deuses a função dele era agradar os deuses para que os deuses não ferrassem a comunidade essa é a história e quando acontecia algum problema climático etc certamente alguém tinha feito alguma cagada alguém tinha sacrificado o animal errado ou qualquer coisa dessa e as pessoas elas desconheciam o funcionamento dos processos da natureza dos processos biológicos e elas atribuíam tudo aos deuses então os deuses eram manifestações da natureza mas todas as manifestações deuses os ventos eram deuses os rios eram deuses a tempestade era um deus o vulcão era um deus o terremoto era um deus todos deuses diferentes os deuses também controlavam o ciclo do nascimento e da morte tanto do homem quanto da natureza então deixa eu contar uma história para vocês tinha uma deusa chamada Demeter então Demeter era a deusa da agricultura e da colheita e Demeter tinha uma filha que se chamava Perséfone Perséfone era uma ninfa maravilhosa linda brilhante capa parece que foi capa da Playboy em algum ano aí não lembro e Perséfone um belo dia estava andando pelos bosques quando Hades a viu e se encantou por ela e o que que você faria se você visse uma garota e se encantasse por ela bom tem algumas hipóteses aí de repente você chama ela para sair e tal Hades era um pouquinho mais bruto por assim dizer ele ele decidiu raptar Perséfone aliás o número de vezes que a gente vê a galera sendo raptada na mitologia grega é impressionante dá para a gente imaginar como isso acontecia na prática quer dizer e os deuses que eram os deuses faziam isso toda hora imagine os humanos então Hades raptou Perséfone e levou Perséfone para o mundo dos mortos para o mundo para o submundo né para o enfim para o submundo para o mundo dos mortos é um lugar triste e tal não é um lugar para uma ninfa Deméter quando soube disso evidentemente ficou chateadíssima né quem que gosta de saber que a sua filha foi raptada e ela era a deusa das plantações e da colheita então ela ficou tão triste que ela não conseguia mais trabalhar ela não conseguia mais fazer o trabalho dela resultado a terra parou de dar frutos porque como ela não conseguia mais trabalhar não tinha uma explantação tudo ficou estéreo e os seres humanos começaram a evidentemente ter problemas e e aí alguém chamou a atenção de Zeus porque Zeus era o rei dos deuses alguém chamou a atenção disso alguém chamou a atenção de Zeus para isso falou olha você não vê o que está acontecendo com os seres humanos e aí Zeus decidiu tomar providência e foi falar com Hadis meu irmão temos um problema Houston we have a problem só que Hadis também não queria largar o osso então eles resolveram entrar num acordo os dois e o acordo foi o seguinte olha vamos fazer assim eu deixo uma parte do tempo Persephone com Demeter metade do ano eu deixo Persephone com Demeter e a outra metade do ano eu deixo eu fico com Persephone então ela fica aqui e tal quando ela começa a me encher o saco eu devolvo ela para a mãe dela ela fica um tempo quando começar a ficar com saudade aí ela vem de volta então esse acordo foi fechado ninguém perguntou para Persephone o que ela achava evidentemente né eu obedece aí e não enche o saco o acordo foi esse Persephone vai passar metade do ano com a mãe e metade do ano com Hadis com com Hadis então a metade do ano que Persephone está com a mãe a mãe fica feliz pra caramba faz aquelas comidas gostosas e as plantações obedecem aos sentimentos da mãe então nascem etc é a primavera e o verão e no momento que Persephone devolve e Deméter devolve Persephone Deméter fica pra baixo é o outono e o inverno então esse mito ele mostra como os gregos associavam os ciclos naturais a a intervenção divina e não pense que isso é uma linguagem simbólica não, não, não é eles achavam que literalmente era isso que acontecia tá esse negócio de linguagem simbólica é um negócio que depois a gente que inventou eles achavam que literalmente era isso que acontecia Deméter em algum lugar ficava chateada quando Persephone ia embora e aí inverno e outono e de repente se tivesse algum ano lá que o inverno arrastasse um pouquinho mais é porque nada estava não estava meio que cumprindo aquele acordo entendeu então os deuses controlam os processos biológicos e naturais os deuses estão por trás desses processos uma coisa uma outra coisa que os deuses controlam é a gestação é a gestação muitas comunidades não associavam o ato sexual à gravidez né você tem o ato sexual depois de nove meses criança algumas comunidades não faziam essa associação associação o que eles faziam é um belo dia a mulher estava grávida e aí levanta a mão para o céu e agradece aos deuses os filhos são dados pelos deuses os filhos são dádivas divinas e até por isso a questão da fertilidade feminina era um constante era uma constante eu vou deixa eu ver era uma constante requisição que os humanos faziam aos deuses então o caso aqui é o seguinte voltando nós estamos falando de comunidades pequenas comunidades com duzentas pessoas uma comunidade tão pequena assim ela depende muito das mulheres que existem na comunidade se houver por exemplo uma geração de mulheres incapazes de ter filhos aquela comunidade vai ter problema né uma mulher naquela época não podia se dar ao luxo de dizer olha você quer saber de uma coisa eu vou viver a vida eu tenho aqui os meus anticoncepcionais e eu não quero saber de filho isso não existia na época são comunidades de duzentas pessoas se as mulheres começassem a pensar assim na geração seguinte a comunidade acabava então e mais do que isso né mais do que isso era um momento de forte mortalidade infantil e forte mortalidade das mães das mulheres que morriam no parto então a continuidade a existência a sobrevivência da comunidade ela dependia dessa linha tênue de mulheres terem filhos esses filhos nascerem sobreviverem não morrerem e as mulheres de preferência também não morrerem e como eles não necessariamente associavam o ato sexual à gravidez eles estavam sempre pedindo aos deuses pela fertilidade feminina pedindo aos deuses que abençoassem as suas mulheres para que elas tivessem filhos nesse sentido eu vou mostrar uma imagem para vocês aqui a este respeito nós começamos a descobrir figurinhas como essa figurinhas pequenas de barro em geral imagens femininas às vezes segurando uma criança às vezes não mas que todos os arqueólogos associam à questão da fertilidade feminina então as pessoas tinham essas figurinhas como um símbolo como um pedido uma homenagem aos deuses para que os deuses dessem filhos às mulheres e aí você tem claro uma série de tipos diferentes e aí um estudo entre as comunidades etc que se a gente for fazer isso aqui a gente vai passar 10 aulas assim mas o resumo de todos esses figurinos vocês podem pesquisar depois se vocês quiserem com mais detalhes isso é esse eram todos pedidos aos deuses para que abençoassem as suas mulheres para que elas conseguissem ter filhos já que a gente já já que a gente já que a gente já que a gente está falando sobre os deuses gregos deixa eu só mencionar algumas coisinhas que são interessantes não são necessariamente do período neolítico já são questões mais genéricas dos deuses gregos mas são reflexões interessantes veja só você é possível dizer que os deuses gregos eles são muito mais naturais e reais do que por exemplo o deus cristão por que bom primeiro os deuses gregos são manifestações da natureza e nós vemos as manifestações da natureza nós vemos a tempestade nós vemos o vulcão nós sentimos os ventos nós mergulhamos nos rios então meio que torna real aquilo que eu posso ver além disso nós estamos falando aqui de uma religião politeísta então são vários deuses o que está de acordo com a experiência porque se são várias manifestações da natureza então você tem vários deuses mas mais interessante ainda as manifestações da natureza elas não se manifestam da mesma maneira em lugares diferentes então em uma cidade pode estar chovendo na outra cidade pode estar fazendo sol como explicar que um deus faça chover numa cidade e não em outra e a resposta aqui é que os deuses gregos eles não tem nenhum dever de serem justos ou de buscar qualquer ideia de justiça em alguns momentos da história grega isso até começou a ser cogitado por exemplo começaram a pintar Zeus como o guardião da justiça e essas coisas todas mas isso meu nunca foi levado muito a sério a verdade é essa a verdade é que se existe uma um traço característico dos deuses da Grécia é que eles são imprevisíveis eles podem fazer o que lhes der na telha eles são imprevisíveis assim como as manifestações da natureza são imprevisíveis os deuses gregos são muito mais humanizados os deuses gregos são gente como a gente os deuses gregos sentem raiva eles sentem inveja eles preferem uns em relação aos outros eles sentem inveja por exemplo na Ilíada a Ilíada começou eu não vou contar a história inteira agora mas a Ilíada começou porque Paris que era o príncipe de Troia num concurso de beleza eu não sei porque Paris vai fazer isso também né tinha assim eles resolveram lá em Esparta fazer um concurso de beleza e decidir quem era a mulher mais bonita meu isso aí é pedir pra ter problema pedir pra ter problema e aí quem é a mulher mais bonita tal e aí pegaram o coitado de Paris que nem era de Esparta ele era de Troia ele tava visitando Esparta e disseram Paris diz aí quem é a mulher mais bonita e aí apareceu Atena Hera e Afrodite e pra convencer pra convencê-lo eles começaram a oferecer um monte de coisa pra ele e no final das contas ele escolheu Afrodite ele disse que Afrodite era mais bonita resultado ele arrumou um problema com Atena e com Hera que vocês não podem imaginar essa culpa foi dele quem mandou fazer isso você não sabe que não pode fazer isso inventa qualquer desculpa aí meu fala que você não sabe que você é cego fala qualquer coisa mas não vá dizer não vá dizer que uma é mais bonita que a outra ele disse então ele disse que era Afrodite ele arrumou um problema com Atena e com Hera por quê? por inveja simplesmente porque Atena e Hera ficaram com inveja de Afrodite é assim que eram os deuses gregos isso daí acontece toda hora os deuses gregos eles não tem obrigação de ser bons e justos para dar um outro exemplo Odisseu estava viajando estava perdido lá no mar aí ele foi parar numa ilha do Ciclope e aí o Ciclope começou a matar os seus companheiros Odisseu chegou lá na ilha esfomeado falou olha eu espero que eu seja bem recebido aqui o bem recebido dele foi os companheiros dele começaram a ser comidos pelo Ciclope e aí Odisseu para não ser comido Odisseu não tinha feito nada para o Ciclope o Ciclope simplesmente começou a comer os companheiros dele e ia comer ele também então para não ser comido Odisseu enfiou uma lança no olho do Ciclope para o azar de Odisseu era o único olho que ele tinha porque é o Ciclope então o Ciclope ficou puto da vida lá e começou a gritar e esse Ciclope que se chamava Polifemo ele para o azar de Odisseu ele era filho de Poseidon e então Poseidon amaldiçoou Odisseu quer dizer Poseidon em nenhum momento foi perguntar para Odisseu o que aconteceu ele não foi pô Odisseu diz aí qual é a sua versão da história em que você enfiou uma lança no olho do meu filho em nenhum momento ele se comportou como qualquer pai se comportaria machucou o meu filho você está ferrado não quero saber se se o meu filho começou então os deuses gregos eram temperamentais eles sentiam raiva faziam eles traiam eles traiam tem um caso que depois eu vou contar de quando o Hefesto quando o Hefesto estava namorando Afrodite e o Hefesto ia trabalhar na forja que é o deus trabalhador ele ia trabalhar na forja e enquanto ele estava trabalhando Afrodite recebia Ares na cama de Hefesto então os deuses gregos são assim eles são imprevisíveis assim como as manifestações da natureza então aonde eu quero chegar eu quero chegar que esse comportamento dos deuses gregos ele está muito mais em linha com a nossa experiência no mundo não sei se vocês percebem qual é a nossa experiência nossa experiência é múltipla não é quer dizer um dia chove outro dia não chove outro dia neva outro dia não sei o que um grego explica facilmente isso é claro que a natureza é múltipla os deuses são múltiplos e mais os deuses sendo temperamentais eles se comportam de um jeito hoje do outro jeito amanhã já um cristão teria algumas dificuldades de explicar isso por exemplo vamos imaginar um caso assim uma comunidade que sofre com terremotos desde o começo da sua história a cada 100 anos a comunidade é devastada tipo o Japão vai o Japão vamos imaginar o Japão a ilha que sei lá a cada 50 anos vem um maremoto que destrói metade da ilha e um terremoto e é isso é aquilo e os caras sempre reconstruindo ali e tal e por outro lado você deve ter aí um outro país que não tem tragédia nenhuma não é o caso do Brasil o Brasil tem os políticos que já já bastam já 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 equivalem a 10 terremotos assim por minuto né mas assim outros países que não tem essas tragédias então como é que um cristão vai explicar isso como é que ele vai explicar ele vai olhar e vai falar assim mas por que que Deus dá tanto problema para os japoneses e tão pouco para aquele outro povo entende você vai precisar fazer aí uma elaboração maior para tentar explicar isso os gregos explicariam isso facilmente eles diriam assim olha sabe o que acontece os japoneses há 300 anos atrás eles deixaram de sacrificar os animais devidos para o Deus pis e agora esse Deus está pegando no pé deles pronto está explicado quer dizer o que importa na Grécia é a relação do Deus com a comunidade e é bom que a comunidade esteja disposta a prestar favores para o Deus porque o Deus sendo temperamental ele pode a qualquer momento se irritar e começar a vacalhar todo mundo é isso aí essa última parte que eu falei dos deuses ela não tem muito a ver com o Neolítico mas é eu acho tão divertido que eu resolvi falar mas a gente vai falar mais sobre isso muito mais sobre isso tá bom é isso aí gente uma horinha de aula tá bom não tá as próximas aulas vão ser ainda mais longas tá elas vão aumentando conforme o curso vai passando bom é isso aí gente obrigado aí pelos comentários obrigado por todo o apoio que vocês estão me dando convido vocês ao clube de membros fiquem à vontade e é isso aí a gente se vê na próxima sexta-feira até mais a próxima sexta-feira que vocês estão me dando